Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Estou aqui no carro porque hoje é dia de fazer as compras do mês de Abril. Já fiz a minha lista de compras, fiz o inventário em casa, gravei vídeo para vocês e agora está na hora então de fazer as comprinhas. Estou à porta do Mercadona. Vocês já sabem que lá dentro não vou conseguir gravar nada para vocês. Seja como for, em casa mostro-vos tudo. Ah, e um pequeno à parte, eu já passei no Lidl, portanto já estou a começar este vídeo, mas já tenho um bocadinho das minhas compras feitas. Tenho aqui a listinha das compras, já com algumas coisas arriscadas, porque realmente eu passei no Lidl antes, mas agora é que eu vou fazer assim a compra maior e depois em casa. Mostro-vos tudo. Ora, cá estou eu em casa para vos mostrar então as minhas comprinhas do mês de Abril, início do mês de Abril. Como eu vos disse, fui ao Lidl, já tinha ido quando gravei a introdução do vídeo e fui também ao Mercadona. No Lidl eu gastei 50 euros e 86 cêntimos e no Mercadona, vou começar já por esta parte, que mais vale. No Mercadona eu gastei 81 e 45 cêntimos. Desculpem lá que vou voltar a virar, que eu não estava a conseguir ver porque estava a fazer espelha, então ficou ao contrário. Trouxe tudo o que estava na minha lista. Ah, ah sim, os tacos de lixo também trouxe. Acho que trouxe. Agora também fiquei na dúvida, mas acho que sim, acho que não me esqueci. Pronto, trouxe tudo o que estava na lista. Faltava-me arriscar a parte dos sacos de lixo e agora fiquei assim um bocado, fiquei a pensar se teria trazido ou não. Como o Lidl foi o primeiro onde eu fui, vai ser por onde eu vou começar a mostrar-vos as compras. Não é muita coisa, mas mesmo assim deixei lá ficar 50 euros. Em relação àquilo que eu vos falei a nível de... Já não sei se falei na introdução deste vídeo ou se falei no vídeo da elaboração do inventário e da lista de compras. Agora também já não tenho a certeza, não é? Como eu dividi isto em dois blocos, estou assim um bocadinho baralhada. Mas eu fui ao Lidl e fui ao Mercadona. Hoje é segunda-feira, então eu estava assim com o cheirinho das etiquetas de aproximação de prazo de validade, mas não encontrei grande coisa. No Lidl nada, zero mesmo, bola. O que tinha assim em legumes e eles estavam bastante estragados, portanto eu não trouxe nada. No Mercadona tinha algumas coisas que eu até aproveitei, tinha outras que não me interessavam, portanto não trouxe, mas não havia assim grande coisa, realmente. Começando pelo Lidl, aproveitei a promoção em kiwis e estes assim na caixinha ficava mais barato ao quilo, portanto normalmente não sei porquê, estes ficam sempre mais baratos. Eu acho que é por causa do calibre e então foi isto que eu trouxe. Eles são assim mais pequeninos, mas eu gosto bastante deles assim. Até vocês vão reparar, se ainda não repararam nos meus outros vídeos de compras, que eu prefiro a fruta assim mais para o pequenino. Ora, trouxe morango, chandelás, olha o que escolhe, porque realmente os morangos não estavam assim lá muito bonitos, mas pronto, trouxe lá uma embalagem, podia ter deixado para comprar no Mercadona, mas pronto, já acabei por comprar lá no Lidl. Trouxe também bananinhas, destas assim, porque a banana da madeira tá que ninguém lhe chega. Quando se encontra à venda é assim por preços absurdos, então eu trouxe daquela banana. Os preços que eu vou pôr aqui vai ser preço por quilo, tá bem? Assim da fruta acho que vai ser preço por quilo, pelo menos na banana e assim. Acho que se calhar é mais fácil, não sei. Olha, não sei muito bem, mas pronto. Na banana é o preço por quilo que está aqui, no resto se calhar é o preço por embalagem mesmo. Olha, francês, estas embalagens assim estavam em promoção, então eu trouxe duas. Uma eu vou lavar, cortar em rodelas e deixar no frigorífico e a outra eu vou lavar, cortar em rodelas e congelar para comermos mais tarde em sopas, em refogados. Eu gosto muito de fazer alho francês assim refogado. Depois de tomate trouxe duas embalagens diferentes. Esta assim, que é um mini tomatinho colorido, eu comprei para saladas e esta assim que é o tomate de cereja mais tradicional e eu comprei para fazer assado. Quando ligar o forno vou assar este tomatinho com alho, com azeite e depois guardo na frigorífica, às vezes para fazer assim umas entradas ou para fazer um risoto. Eu adoro fazer risoto assim com o tomate assado, com alho, fica mesmo, mesmo muito, muito bom. Ainda de fruta comprei maçã e cá está. Estão a ver? Eu prefiro este tipo de fruta mais pequena, então eu quando vou ao Lidl compro sempre estas embalagenzinhas de maçã valcobaça, que é a mini, aquela mais pequenina e isto traz 800 gramas e acho que custa 1 euro ou qualquer coisa assim. Realmente agora o preço que eu vou pôr aqui já é da embalagem, mas cá para casa são muito cheitosas, nós gostamos muito. Quer para levar para trabalho, quer para comer de sobremesa, preferimos então esta fruta mais pequena. E a mesma coisa acontece com a pera, também comprei estas assim mais pequeninas, que é também a mini pera rocha, que também tem 800 gramas cada saquinho. Trouxe um saquito deste de batata já lavada, pronta a cozinhar, que é algo que eu gosto muito de ter em casa, às vezes trago logo dois e fica para duas semanas, desta vez trouxe só um. E um raminho de salsa que eu vou lavar, vou picar, uma parte deixo no frigorífico e outra parte vou congelar. Até vou utilizar ali uma das minhas caixinhas de farware, que tenho ali mais pequenina, que a salsa rende muito. Eu gosto de ter já lá cortada e lavadinha, porque rende mesmo bastante. Assim, de frutas e legumes foi só isto que eu trouxe do Lidl. Comprei este chazinho de citrinos, que eu adoro. É de maçã com citrinos e hibisco. O tempo ainda não está nada quente, portanto eu trouxe o chá do Lidl. Comprei o detergente para lavar a loiça à mão. Eu adoro este detergente do Lidl, acho que ele é muito bom, é de excelente qualidade, é um dos meus favoritos, então cabe sempre por trazer de lá. A mistura de ervas aromáticas, que eu utilizo muito nas minhas receitas e muitas vezes me perguntam onde é que eu compro. Eu costumo comprar estas do Lidl ou então a versão parecida, idêntica, do Aldi, que também são muito boas. Pronto, desta vez foi ao Lidl que eu fui, portanto foi do Lidl que eu trouxe. Ora, eu fiz o inventário. Ainda tinha ali duas latas de atum, eu só ia trazer duas, mas elas estavam em promoção. Eu gosto muito deste atum imposta dos Açores em azeite, então eu costumo comprar lá no Lidl. Como estava em promoção, trouxe quatro, assim. Trouxe o tiranóduas. Assim, eu costumo utilizar muito o tiranóduas da Formil, ou lá como é que se chama, que é a marca do Lidl, em spray e eu acho que eu nunca experimentei este em pó. Eu estou a utilizar o do Pingo Doce, que também gosto muito, da Ultra Pro. Mas agora não ia ao Pingo Doce, o meu está quase a acabar. Eu gosto de juntar, assim, uma colherinha, uma medida disto na máquina de lavar. É para roupa de cor, portanto, tanto dá para cor como branca, assim. Pelo menos eu acho que dá também para roupa branca, não tenho certeza, mas pronto. Dá para a roupa de cor e eu coloco uma medida e gosto bastante mesmo do Pingo Doce, como eu ia dizer. Nunca experimentei do do Lidl, então trouxe para experimentar. E comprei duas garrafas de vinho, que eu não sei se é bom, se é fraco, o que é que é. Mas trouxe duas garrafas de vinho branco e este de azeitão, simplesmente porque eu gostei das castas. É Fernão Pires Moscatel e eu gosto muito dessas castas. Portanto, vamos lá ver se o vinho é qualquer coisa de jeito. E trouxe este do Dorca, o espírito do Koa. Também não faço a menor ideia, não conheço, não sei se é bom ou se é fraco, olhem. Mas pronto, trouxe estes dois. Tenho ali algumas coisas de frios para vos mostrar, que vou já buscar. Mas trouxe também estes chocolatinhos de Páscoa, que a Páscoa está aí à porta e eu quero fazer uns bolinhos de Páscoa e então eu gosto sempre de ter estas figuras para decorar os ninhos ou assim. Portanto, trouxe. Não são baratas, mas fazem umas decorações muito fofinhas. Ora, a nível de coisas frias que eu trouxe do Lidl. Eu tinha hambúrgueres e tenho hambúrgueres congelados, mas nem sempre eu consigo encontrar estes do Lidl, que são de carne dos Açores e é 100% de carne de novilho. Então, como havia, eu trouxe. Deixem ver se eu consigo focar. Pronto, vocês aqui conseguem ver que é 100% de carne de novilho e é dos Açores. Os hambúrgueres são muito bons. Eu gosto de normalmente ir ao talho, escolher a peça de carne, picar em casa moldar e tudo mais. Mas, ultimamente, quando eu encontro estes hambúrgueres assim de carne, 100% de carne, eu trago. Os que eu tenho congelados são do Aldi, que também é 100% de carne, mas não é dos Açores. Estes aqui do Lidl realmente são dos meus favoritos e eu gosto muito deles. Trouxe também dois pudins proteicos, um de chocolate e um de baunilha. Nunca experimentei a marca do Lidl. Vou experimentar agora. Tenho ali ainda um no frigorífico. É uma coisa que eu como assim muito esporadicamente. Às vezes a meio da manhã ou a meio da tarde como só meio, com um bocadinho de granola, com uns frutos vermelhos. Só mesmo assim, para fazer ali em vez de iogurte, então, vai o pudim proteico, mas também só como meio mesmo de cada vez. Portanto, é por isso que eu só trouxe dois, porque ainda tenho ali um no frigorífico. Não valia a pena estar a comprar mais. O fiambre de peru. Trouxe já duas embalagens, que assim já fica. Queijo fatiado dos Açores. Também trouxe duas embalagens. Também está cada vez mais caro. Eu estou muito de mimimi, eu sei. Estou-me a queixar muito dos preços, mas realmente tenho a certeza que vocês desse lado acham mesmo. Está tudo pela orinha da morte, assim. Está mesmo muito mal. E trouxe mais uma saquinha de queijo. Isto é grande a padano, mas é muito parecido com o parmesão. ralado para depois fazer pão de queijo. Tenho uma congelada, tenho polvilho ali no armário. Quero fazer pão de queijo, que eu adoro. E então, trouxe. E do Lidl foi isto. E lá está, foram... 50€. Foram 50€ e 86 cêntimos. E agora vou mostrar-vos as compras do Mercadona. Ora, do Mercadona vamos começar aqui já pela parte de congelados, que é para eu poder arrumar isto no congelador e não haver aqui o perigo de descongelar. O tempo não está nada quente, mas mesmo assim eu gosto de pôr isto bem. Ora, trouxe a embalagem de filetes. Eu gosto muito destes filetes. Eles têm duas versões. Eu digo isto a todos os meus amigos. Eles só estão fartos de me ouvir. Eles têm esta versão que a embalagem é lilás e que diz que é com ovo, tipo caseiro. Que é a única que eu experimentei até agora. Porque o filete é passado por uma espécie de polma. Estão a perceber? Depois eles têm outra versão, que a embalagem acho que é vermelha, não tenho a certeza. Em que me parece que é passado por uma espécie de pão ralado ou qualquer coisa assim. Eu esse nunca experimentei. Mas esta embalagem é a que eu compro. E é muito, muito boa. Claro que não é a coisa mais barata do mundo. Fica mais barato comprar os filetes. E, quer dizer, talvez fique mais barato comprar os filetes. Esta embalagem tem 600g e eu quero-vos dizer o preço. Custa 3,95€. Uma embalagem de filetes de 400g já custa para aí uns 3€. Portanto, não sei. Às vezes não sei se compensa comprar os filetes ou não. Mas para aquelas pessoas que preferem fazer o seu próprio tempero e tal, claro, é diferente, não é? Mas eu posso-vos dizer que é muito boa. Todas as pessoas a quem eu recomendo estes filetes ficaram super felizes. Porque eles são mesmo muito bons. Eu costumo fazer os meus na airfryer ou no forno. Quando faço assim mais quantidade. E assim... Só um bocadinho de spray de azeite por cima. Eles ficam mesmo top. É um dos meus produtos favoritos do Mercadona. E esse é outro vídeo que eu tenho que gravar para vocês. Os meus favoritos de lá. Porque eu tenho muita coisa favorita de lá. Portanto, ainda ando assim a experimentar. Mas pronto. Para quem quiser experimentar, os filetes são bem branquinhos. Eu até agora tive sempre... Olha, foi sempre sucesso mesmo. A mim, os meus amigos recomendaram-me experimentar esta carne de kebab de frango deles. Isto traz 300 gramas. E assim, já é um bocadinho mais caro. Deixem-me tentar procurar aqui. Ora, o recheio de kebab custa 3,20€ e tem 300 gramas. Assim, já é um bocadinho mais caro. A mim disseram-me que é muito bom. E eu ainda não experimentei. Trouxe para experimentar. Se calhar até vai ser hoje à noite. Tenho ali tortilhas. E se calhar até faço uma espécie de tacos, kebab, assim, enrolado. E comprei também batatinha desta pré-frita em rodelas. Por nada em especial. Simplesmente não apeteceu trazer palitos. E acabei por trazer então as rodelas. Ora, continuemos então aqui nas compras. Trouxe esta embalagem que traz 5 minicacinhos. Que eu gosto sempre de ter em casa. Eu às vezes compro aqueles pré-cositos. Para a gente ainda colocar no forno. Mas eu gosto muito destes de mercadona. Para fazer assim umas sandochas ao jantar. Com uma sopinha. Uma bagueta de atum. Uma bagueta de frango. São muito bons. Então o que eu faço é congelá-los. Estarás 5. Provavelmente vamos comer um amanhã ao pequeno almoço. Porque eu ainda não fiz pão para esta semana e quero fazer. E os outros 4 vão para o congelador. E é mesmo muito bom. A nível de pão eu gosto bastante do mercadona. Trago lá bijus e tudo mais. E o pão é sempre muito bom. Ora, também no mercadona então eu comprei mais algumas frutas e legumes. Trouxe 1 kg de cenouras. Que por acaso, por sorte, estavam mais baratas do que no Lidl. No Lidl estavam 80 e tal centímetros. E no mercadona há 70 e poucos. Depois comprei 2 tipos de saladas já lavadas. Trouxe esta. Alface frisada. Que eu gosto bastante. E esta aqui que tem várias coisas diferentes. Tem rúcula. Tem alface verde, roxa. E acho que também tem espinafre baby. Acho que eu. Que isto aqui. Eu costumo trazer a ibérica. Mas hoje não havia. Então eu trouxe esta. Que são folhas baby. Trouxe espinafres baby. Também. Era a última saquinha de espinafres que havia lá. Trouxe esta mistura de 3 vegetais já lavados. Para cozer a vapor. Assim. Eu podia comprar os espinafres. Podia comprar a coflor. Já tenho cenoura. Então misturava. Mas realmente. Eu gosto um bocadinho. Gosto bastante. Esta mistura. Bem assim. Uma quantidadezinha. Ajeitosa. Que já dá assim. Para duas vezes. E eu gosto. Trouxe ainda. Rabanetes. Para as saladas. E assim. Frutas e legumes. Só se estiver aqui mais. No outro saco. Mas também se estiver. Eu mostro. Ora. Eu tinha colocado. Na minha lista de compras. Discos desmaquilhantes. Mas. Eu vi lá. Estas duas esponjas. E eu optei por trazer. É um conjunto. Com duas. Provavelmente. Vocês não conseguem ver. Tem uma amarela. E uma cor de rosa. Eu nunca experimentei. Eu não sei. Como é que isto. Nem sei muito bem. Como é que isto funciona. Acho que dá para ter as mesas de uso. Isto é vegetal. Se vocês já experimentaram esta de esponjinhas desmaquilhantes. Contem-me nos comentários. Que eu quero muito saber. Realmente. Eu nunca. Nunca usei. Mas optei em vez dos discos. Comprei um frasquinho de salsichas de aves. É. Muito raro. Mas trouxe. Porque às vezes nós gostamos de um cachorro. Um hot dog. E então eu trouxe. Duas embalagens de máscaras. Porque. Covid. Covid ainda não acabou. Lá está. Sacos de lixo. Vai me parecer que eu tinha trazido. Estas de 30 litros. Para o lixo aqui da cozinha. E estes de 5 litros. Para o lixo. Para a lixeirinha do WC. Depois. Comprei. Açúcar mascavado. Como eu também tinha acabado. Então eu trouxe este. Alguns frutos secos. Por exemplo. Esta saquinha de támaras. Que é para fazer bolinhas energéticas. E bolinhas energéticas. Trouxe. Os amendoins. Tostados. Trouxe. De coco ralado. Mas eu acho que ainda tenho mais. Alguma coisa de frutos secos. Para vos mostrar. Já não sei o que é que é. Mas pronto. Coco ralado. Ah. Me parece. Não é frutos secos. Mas são desidratados. Estes arandos. Sim. Depois comprei sal. Este sal grosso. Para o meu moinho. E este sal marinho. Para o soleiro normal. Para o cozinhar mais normal. Porque o meu moinho. Não consegue moer aquele sal. Ele é muito úmido. E não sai nada. Ora. Comprei novamente. O doce de ovos. Do Mercadona. Quero fazer uma receita. Com doce de ovos. Do Mercadona. E com a massa folhada. Do Mercadona. Para vos mostrar. Vai ser um vídeo. Só sobre isso. Portanto. Atentem. Fermento para pão. Mais um dos meus favoritos. Do Mercadona. As gotas de chocolate. Ou pepitas de chocolate. São bastante centes. Para o preço. Portanto. Vieram. Ora. Nunca comprei estas coisas lá. Mas trouxe. Um desodorizante. De aloe vera. Porque. Fazia-me falta. Então. Eu decidi. Experimentar. Este tipo de produtos. De lá. Comprei também. Um shampoo detox. Para cabelos oleosos. Não sei se é bom. Não faço a menor ideia. Mas eu precisava. De um shampoo. Para o meu cabelo. E então. Decidi. Comprar este. Do Mercadona. Para experimentar. Eu estou muito. Com muita vontade. De experimentar. Assim. Mais produtos. Do Mercadona. Porque. Eles têm. Muita fama. Assim. Produtos. De higiene pessoal. Maquiagens. E tudo. E cremes. Eles têm. Muito boa fama. Então. Eu decidi. Trazer. Para experimentar. A maionese. Tenho que admitir. Que a minha favorita. É da marca. Do Pingo Doce. Mas não ia lá. De propósito. Para comprar. Um frasco de maionese. Portanto. Trouxe esta. E. Falando em cremes. Nem sequer fez. Eu. Até fiz. Numa conta a parte. Mas trouxe este cremezinho. De dia. Para a minha mãe. Experimentar. Que ela. Não estava a conseguir encontrar. No Mercadona. De Barcelos. Então. Eu trouxe. Para ela experimentar. Dois quilos. Trouxe dois. Tem ali outro. De farinha. De força. Para fazer pão. Amanhã. Eu vou fazer. Pãozinho. De forma. E. Vai ser. Com esta farinha. Que é muito. Muito boa. Trouxe também. Um litro. De vinho. Para temperos. Eu sei. Que se deve usar. Vinho. Melhor. Para temperar. Para cozinhar. Mas. Pronto. Trouxe este. Não me julguem. Que eu trouxe este. Na mesma. Mesmo sabendo isso. Eu trouxe. Ora. Vou aqui para o último saquinho. Depois faltam só aqui umas coisas. Que estão soltas. Em cima da mesa. Mas. Eu trouxe. Duas dúzias. De ovos. De galinhas criadas. Ao ar livre. Assim. Trouxe. Estes yogurdecinhos líquidos. Este leite fermentado. Que o Bruno gosta de levar. Para. O trabalho. No saco. Eu também gosto. Tenho ali alguns. De laranja. E trouxe agora os de morango. Porque assim. Um dia. Bebe-se de laranja. No outro dia. Bebe-se de morango. Trouxe. Batadinha frita. Rústica. Assim. Nem sempre. Nem nunca. Lembrem-se. Sempre deste lema. Porque é muito importante. Trouxe uma embalagem. De iogurtes gregos. De maracujá. Eu tenho ali alguns. Mas. Que dão para a semana toda. Para esta semana toda. Mas. Às vezes. Eu posso. Não conseguir ir às compras. Na segunda. Só conseguir ir na terça. E então. Eu trouxe. Para ficar. De carne. O que é que eu consegui encontrar. Com etiquetas. Bochechas de porco. Aqui. Descida de preço. Pela aproximação. Da validade. Trouxe duas. Tinha lá mais. Mas eu trouxe duas. Assim. E. Costeletas de peru. Eu gosto muito destas. Costeletas de peru. O Bruno também gosta. Elas grelhadas. São muito. Muito boas. E então. Eu comprei. Porque ficou a 5 euros o quilo. Normalmente elas custam 6. Depois. Trouxe. Eu queria muito. Umas salsichas destas. Brasileiras. São muito boas. Então eu trouxe. Infelizmente não tinha etiqueta. Devia ter. Mas não tinha. E. Tinha lá. Estas salsichas. Que não tem tripa. Eu não é pela tripa. Porque eu não me importo. Mas achei que elas eram tão bonitinhas. A sério. Eu achei que elas eram muito bonitinhas. Eu assim. Olha. Vou levar uma embalagem. Também para experimentarmos. dois. E trouxe ainda de carne. Dois frangos inteiros. Que vou partir. Porquê? Porque. O frango inteiro está a 2 euros e 13 o quilo. O peito de frango está a quase 5 euros o quilo. As coixas de frango estão a 2 euros e não sei quanto o quilo. Então. Eu optei por trazer dois frangos inteiros. E. Amanhã. Sim. Provavelmente. Já só amanhã. Vou. Parti-los. E arrumar tudo direitinho. Peitos para um lado. Pernas para o outro. Assim. Vai ser o meu trabalho de amanhã de manhã. Para finalizar. Eu falei-vos que trouxe então o shampoo. E. Não estava a encontrar. Mas ele está aqui. Trouxe também um gel de banho. Tem muitos cheiros. Eu optei por este coco. Simplesmente. Tanto eu como o Bruno gostamos. Agora. Eu nunca experimentei. O gel de banho do Mercadona. Eu não sei se ele é bom. Se hidrata bem. Se fica o cheirinho no corpo. Não sei. Se vocês conhecerem. Já sabem. Podem deixar. Nos comentários. E se tiverem até sugestões. De outros gels de banho. De outros shampoas. Que vocês achem que eu devo. Achem. Não. Acham. Vocês acham que eu devo experimentar de lá. Então. Deixem ficar também. Na caixa de comentários. Que eu quero muito experimentar mais produtos do Mercadona. Trouxe então o gel de banho. Comprei o amaciador. Trouxe este floral. Já experimentei. E gosto bastante. Agora estou a utilizar ali. Acho que é o azul. Mas gosto bastante do floral. E do azul também. As regras gerais. Os amaciadores que eu já experimentei do Mercadona. São muito, muito bons. E sim. Para finalizar. Cerveja. Cerveja. O Bruno tem gostado muito desta cerveja. A Lhambra. Custa acho que é 6 euros. A caixa de 25. Não. De 12. Com 25 centilitros. E então. Eu voltei a trazer porque ele gosta. É uma cerveja espanhola de Granada. Compras feitas. Agora tenho que arrumar toda esta tralha. E está o mês começado. O mês de Abril. Não é fácil. Mas está o mês de Abril começado mesmo. Então como eu vos disse. Gastei 50 euros e 86 cêntimos no Lidl. E gastei 81 e 45 no Mercadona. Para começar o mês. Achei que foi bastante dinheiro. Porque eu tinha muita coisa em casa. Então. Eu não. Vocês veem. Eu não trouxe arroz. Eu não trouxe massa. Eu não trouxe azeite. Eu não trouxe óleo. Açúcar. Sei lá. Montes de coisas que eu tenho em casa. Que eu não trouxe. E mesmo de carne. Trouxe pouca carne. Eu não comprei peixe. Porque não encontrei assim nada que me agradasse muito. Tenho que ir ao Pingo Doce. Ou ao Continente. Ou mesmo aos mercados aqui. De Vila de Conde e do Póvo. Não comprei nada dessas coisas. Trouxe bastante fruto. É verdade. Mas mesmo assim. Acho que eu gostei muito de dinheiro. Para as coisas todas que eu tenho em casa. Sabem? Portanto. Pfff. Vamos lá ver. Como é que vamos fazer o resto do mês de Abril. Mas pronto. Olha. Eu vou despedir-me. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar as minhas compras do mês. vocês. Se gostaram. Não se vão embora. Se não deixar ficar o like. Sugestões de vídeos que vocês querem ver por aqui. Se querem ver vídeos com emendas semanais. Essas coisas assim. Deixem ficar. E se são novos por cá. Se inscrevam no canal. Fiquem bem. Um beijinho grande. E até ao próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.